Vivemos numa era em que o trabalho não somente ocupa grande parte do nosso tempo, como também exerce uma influência profunda sobre o nosso bem-estar psicológico. Neste dia tão importante, especialistas alertam para os desafios relacionados aos transtornos mentais que afetam diretamente os trabalhadores brasileiros. De acordo com dados da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, no Brasil, aproximadamente 30% dos trabalhadores brasileiros sofrem com a Síndrome de Burnout, uma doença ocupacional reconhecida e classificada pela Organização Mundial da Saúde em 2022. Atualmente, o Brasil é o segundo país com mais casos diagnosticados no mundo. Funcionários que exercem funções que exigem muita responsabilidade tendem a sofrer mais com episódios de ansiedade, estresse ou depressão. Além do agravamento da saúde mental, esse quadro ainda traz como consequência a redução da produtividade, o que pode colocar em risco a continuidade dos negócios. A pessoa pode ter sensação de esgotamento físico, mental, estresse crônico, dores de cabeça, falta de energia, aquela sensação de estar pensando o tempo inteiro em trabalho, em estado de alerta, não consegue se desligar. Os transtornos mentais estão entre as principais causas de afastamento do trabalho no Brasil. De acordo com o levantamento do Ministério da Previdência Social, no ano passado, o INSS concedeu mais de 280 mil benefícios por incapacidade no trabalho devido à disfunção cerebral e comportamental, um número que é 38% maior do que o observado em 2022. O Ministério Público do Trabalho está querendo enfatizar exatamente a importância do acompanhamento médico dentro do ambiente de trabalho, inclusive no que se refere aos transtornos mentais. Garantia de um ambiente de trabalho seguro e saudável é uma das atuações prioritárias do Ministério Público do Trabalho. Por isso, o trabalhador que percebe que está havendo um adoecimento, seja seu, seja de colegas, ou mesmo um adoecimento de natureza coletiva, pode fazer denúncias aqui no Ministério Público do Trabalho que essas situações serão investigadas e a adequação vai ser buscada pelo Ministério Público do Trabalho e pela empresa. Instituto no dia 1º de maio, o Dia do Trabalhador é uma data mundialmente reverenciada devido ao amplo significado a ela atribuída. Para a especialista, tão importante quanto compreender a importância dessa data é buscar meios de reduzir o impacto do estresse no trabalho, já que promover um ambiente laboral saudável influencia diretamente a sustentabilidade dos negócios. Outra coisa importante que as empresas poderiam estar implementando seriam atividades de ginásticas laborais, investir em planos de saúde para esses colaboradores, investir em atividades motivacionais que trazem ali uma valorização do colaborador.